Música Canta-te José, pega o menino e sua mãe E vai pras terras do Egito E venhas de lá quando eu te avisar E venhas de lá quando eu te avisar A fúria dos impérios não suporta O Deus que salva a manifestação E manda flagelar os inocentes Com seus homens, seus gritos de tanta aflição Canta-te José, pega o menino e sua mãe E vai pras terras do Egito E venhas de lá quando eu te avisar E venhas de lá quando eu te avisar Tão grande é o lamentador do que eu te avisar Por isso o inocente é arrasado Quem chora os seus filhos, os seus santos É aí meu consolo esperado Canta-te José, pega o menino e sua mãe E vai pras terras do Egito E venhas de lá quando eu te avisar E venhas de lá quando eu te avisar Por causa do menino e seus filhos Sofreram as arduras da maldade Mas com a graça de tal nascimento Alcançou já de Deus a amizade Canta-te José, pega o menino e sua mãe E vai pras terras do Egito E venhas de lá quando eu te avisar 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 E venhas de lá quando eu te avisar